A escarcedade pode definir escarcedade assim que eu tenho um mestre malo. Então, não tem ainda para reemplazer, mas tem escarcedade. Porque é verdade, nós temos a situação de escarcedade que tu vai, o que ajuda e causa um tiqui-taco, que há uma quantidade de famílias que vai viver a fora. Então, é uma quantidade emocionada que a verdade eu tenho ainda docentes. Eu não sabia se não era em 2016 que a nossa firma e convenio com a senhora Ayrindec que no momento em que eu comece a executar o conteúdo de convenio, se tem que pedir permissão na diretiva da escola para nós, a escola para avançar principalmente para os estudantes, para ter interesse para entrar no mundo de ensino. Agora, o que é bom? Então, tem que ver também que, praticamente, todo mundo tem que ter uma escolha, que é um homem que tem que tomar uma decisão que vai estudar. E para mim, o mundo, todo mundo tem que ter uma escolha, para mim, o que eu tenho o direito de estudar, é preferir, mesmo que eu tenho a ambição, para ter uma escolha de ensino, é preferir uma vontade de estudar algo. Isso é uma escolha de estudar. A gente tem que ver também que a gente tem que representar a corção. Agora, a gente tem que ver com orgulhosos, com patrióticos, com muita carga na bandeira, com muita coragem. A gente tem que ver com a corção. e, talvez, se tem algum ano, talvez, se acaba, nós temos que criar uma ensino, com a nossa realidade, nossa necessidade, nossa história, nossa posição histórica, nossa geográfica, nossa cultura. Agora, então, é a herência talentosa que nós temos aí. Nós temos que ver, na última semana, quantos jovens talentosos conseguem fazer uma corção. Então, que é o trabalho? Nós queremos usar, metodos na Holanda, para a loja, para estrangeiros na Holanda. Então, eu vou ver a verdade, para criar um povo sem identidade. O que nós estamos trazendo, para nos conscientizarmos sobre a luta de Augusto, a luta de Tula. Mas é muito legal para nós. Nós somos jovens, nós somos jovens, nós somos jovens, nós somos jovens, nós temos que compreender que é uma luta para a boa liberdade. Por isso, nós estamos livres, mas, mentalmente, nós estamos escravizando ainda, nós estamos na cadeira ainda. então, tiqui, tiqui, botingu, botingu, então, a gente quer, e se verdade, nós vamos criar uma ensaiança, mas, na nossa realidade, nossa necessidade, nossa posição geográfica, nossa história, e a próxima geração vai logo.